E fala galera, beleza? Tô novamente no canal aqui com mais um vídeo trazendo pra vocês, mano, um jogo que, mano, mano, esse jogo tá muito top, velho, é o Free Fire, mano, galera, Free Fire aí, o tal Battlegrounds pra mobile, mano, e o jogo tá muito top, mano, eu joguei várias partidas aí, e vamos tentar fazer uma partida boa, mano, já tô em cima do cara aqui, o meu, o twin dele, mas, vamos ficar espertos, galera, vamos tentar fazer uma partida boa, vamos tentar fazer uma partida boa aí, e é isso aí, galera, a partida já vai começar aí, e eu falei aí 300 vezes, e vai começar agora. Não me diga! Vamos ver onde nós vamos cair, eu gosto de cair bem longe, vou cair por aqui, sim, eu acho que não caiu ninguém perto de mim, não, mentira, caiu sim, caiu sim, eu quero cair aqui, mano, tem um cara caindo aqui também, Tem um cara caindo aqui também, caiu ali, ó, se ele achou alguma coisa, ó, se ele achou alguma coisa, ele me mata, ou tu vai ser uma caindo ali também, tem uma arma aqui no chão, Sorte nossa, hein, achamos uma arma, achamos um capacete, o cara ali já pegou o carro, mano, E vazou, ele meteu o pé, enquanto ele tá ali brigando com ele, cara ali, eu vou correr pra lá, Tem uma shotgun aqui, boa, mano, achamos uma shotgun, caralho, O cara tá lá ainda, mano, o cara tá lá ainda, Uma Vecton, boa, achamos uma Vecton, boa, caralho, Uhul! Oxe, ó o Gás vindo, hum, Memória não vindo não, hein, o Gás tá atrás de novo, cara, O Gás tá atrás de novo, cara, olha o bicho vindo, moleque, Olha o bicho vindo, moleque! Será que dá pra pular aqui, tá? Nossa, que sorte que dá pra pular aqui, velho, se não desse pra pular, velho, O Gás ia pegar nós e nós ia morrer, velho, Foda-se, foda-se! Vamos ganhar esse trem, mano, vamos ganhar esse bagulho, velho, Ela já tá de culete com capacete bolado, E se eu consigo chegar naquelas caixas ali, Vou ganhar as costas, as costas é gás, mano, então isso aí é... Tá bom! Não, mano, eu quero o meu lá, volta aí! Ah, daí eu acho que era a mesma coisa, né? Nas costas é gás, então as costas não vai vir ninguém por enquanto, Eu vou caçar o jogo aqui na frente Eu tô escutando passos, hein? É mentira! Tem cinco negros na partida, ainda não matamos ninguém Não sei bem com o seu jogador, tem balas, balas e mais balas aqui, ótima Capacete level 3 É óbvio que eu vou pegar, tem um cara ali, deixa eu ver o que eu consigo fazer, mano Tem uma caixa aqui Tem alguém tirando em mim? Parece que não, né? Parece que tem barulho de tiro Não sei se foi uma boa ideia cair não, hein? Tô burrice Melhor a gente ficar aqui em cima mesmo Por enquanto, vamos marotar aqui, velho Preciso até o gásinho Ó, o cara tá ali, mano Ah, vacilo, mano Animão! Burrão! F*** mano, eu tornei pra cima dele, filho Acho que ele já tá bem equipado já Só não tem vida, mano Tomara que ele tenha Toma! Seu camper! Caralho, o maluco é brabo P*** Ele tem vida, galera Ele tem vida Ele tem uma caixa, tem essa parada aqui Uma mochila E o gás tá vindo, galera O bicho tá vindo aí E eu tenho certeza que o último cara já tá aqui dentro, ó Não! Mas o gás não vai fechar aqui E eu vou tomar gás Olha lá, galera, ó Olha lá Merda, viu? P*** Morre, 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 morre Morre! Morreu! Boa! Tem só mais um nego, galera Vamos ver aí Tem só mais um nego O gás tá andando? Porra! Cadê o cara, velho? Será que ele tá no gás? Toma! Ganhamos! Ganhamos, galera! Boa, mano! Nossa, velho! Tô, nossa, mano Bem na hora de gravar, mano Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo aí, mano Não esqueça do like Ganhamos, galera Nós ganhamos com o primeiro lugar E o cara é muito vacilão, mano Nem vi ele morreu pro gás Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Não esqueça do like aí Compartilha com os amigos aí P***! Tchau, tchau